São Paulo atingiu 90% do público vacinado. O Ministério da Saúde anunciou que o Estado de São Paulo foi o primeiro no Brasil a atingir a meta da OMS de vacinados contra a Covid com 90% da cobertura vacinal. O Estado já aplicou mais de 102 milhões de doses em relação às crianças. São Paulo atingiu 73% entre 5 e 11 anos. Mais de 25% já receberam a segunda dose. A Secretaria Estadual reforça a necessidade de quem está com doses atrasadas de se imunizar.